Boa noite a todos presentes no plenário, também àqueles que nos acompanham pela internet, pela rádio Uniara. Vou pedir para o pessoal da comunicação exibir cinco fotos que eu selecionei. Essas de uma área próxima à escola estadual Professor Elisanias de Oliveira Campos, na Vila Xavier. Pode ir passando, viu? E quero chamar a atenção do setor competente da prefeitura para que tome providências em relação à área. Nesse momento, mais um descaso também da população. Nesse momento em que a gente luta em combate à dengue, as pessoas ainda continuam descartando o lixo em lugar inadequado. E coloquei essa especificamente, mas o nosso gabinete, bem como eu, tenho acompanhado diariamente as questões das melhorias, das solicitações das melhorias em relação ao asfalto, a capinação das áreas, sejam elas da prefeitura ou de particulares. E a gente tem cobrado constantemente. Eu não tenho o hábito de ficar mostrando no pequeno expediente, mas é uma prática constante nos nossos gabinetes. Também, falando da dengue, estive no sábado de manhã, acompanhando a recepção dos apoiadores no combate à dengue. São as pessoas que vão se juntar aos nossos agentes, trabalhando aí nessa frente para avançarmos aí em relação a essa campanha. Também, no sábado, estive prestigiando o dia do ferroviário. Eu trabalhei na FEPASA, que aconteceu na antiga ferroviária. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar tanto a Secretaria da Cultura como a Fundarte, que, em parceria com o mandato do vereador Elias Chediek, proporcionou um evento aí para os nossos araraquarense. E posso dizer que valeu muito a pena estar presente. Participamos também da inauguração do Savenago. Nos sentimos felizes porque a oportunidade de Araraquara abrir aí mais 200 vagas de emprego, essas, na verdade, já ocupadas, o pessoal trabalhando. Então, é muito importante aí para o desenvolvimento da nossa cidade. Também representei o Legislativo na inauguração da nova Sede de Recursos Humanos da Prefeitura, José Maria Brandão, que está localizado na Rua Voluntários da Pátria, no número 1435, um local onde o servidor pode dialogar com o governo municipal nesse espaço. foi dado o nome do Sr. José Maria Brandão, um ex-servidor, homenageado. E também, na ocasião, tivemos uma outra justa homenagem, que é o Sr. Moretti, aposentado agora recentemente, com prestação de serviço de 37 anos, através da Prefeitura, aos munícipes araraquarense. Então, fica aqui registrada também a participação do Legislativo, a inauguração desse espaço, que é tão importante para a humanização do servidor, bem como também aos homenageados. Quero aproveitar a oportunidade para informar e convidar a população em relação à Semana Legislativa, que está acontecendo desde ontem, vai até o dia 9. As inscrições das atividades, elas acontecem no dia do evento. Vocês podem buscar mais informações e saber da programação na página da Escola Legislativa, no Facebook, ou também no site da Câmara. também quero, não poderia deixar de mencionar, em relação a um projeto que nós votamos hoje, que é em relação à Semana em Defesa da Família, aqui respeito à opinião de todos os pares, porém não me senti nada confortável em ser favorável ao projeto. Na minha concepção, enquanto ser humano, seria inadmissível eu votar favorável num projeto. Hoje, mesma tarde, participei de uma entrevista onde eu falava a respeito do aumento de pessoas que sofrem preconceito, em relação principalmente à LGBTfobia, e aí, dentro de um projeto, onde eu tenho um contexto que fala especificamente da composição de família, homem e mulher. E aí, longe de mim aqui, querer dizer que eu tenho qualquer qualquer objeção em relação à família tida pela sociedade como tradicional. porque eu sou de uma família formada homem e mulher, mas hoje a gente trabalha justamente para fazer com que a gente tenha avanço na concepção do olhar do ser humano em relação à formação das famílias. sinceramente, eu fico um pouco desapontado, não sei se eu estou conseguindo expressar o meu ponto de vista em relação a isso, inclusive, eu vou um pouquinho mais além, o meu grande desafio no legislativo nos últimos meses tem sido compreender o ser humano. Quando a gente vê muitas preocupações, evidentemente que para cada um, cada assunto tem a sua devida importância, mas quando a gente passa a se preocupar mais com o buraco, com o mato alto, não que não seja legítimo e que não é uma obrigação da prefeitura fazer, porque o cidadão paga o seu imposto e é direito dele, mas quando toda essa discussão ela sobressai a aumento da prostituição infantil, da fome batendo na porta das pessoas e aí você vê que os discursos sempre são acalorados em assuntos que, como eu coloquei aqui, mais um minuto, presidente, também são importantes, cabe à prefeitura fazer, mas daí a gente deixar com que esses assuntos sobressaia a todos esses assuntos que envolvem diretamente o ser humano realmente é algo que precisa ser revisto. Hoje é um dia daqueles que eu saio dessa tribuna bastante desapontado e decepcionado, mas não a ponto de me desanimar e de defender aquilo que eu acredito, o motivo real de eu estar nessa casa. Então é isso que eu queria colocar, eu não poderia deixar de externar esse meu sentimento, inclusive, coincidentemente, a minha frase aqui, ela vai muito ao encontro do que eu estou sentindo nesse momento, que é um provérbio de 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas é Deus que firma os seus passos. Eu diria que eu planejei os meus caminhos, mas é Deus que tem firmado os meus passos nessa vida política. e eu não consigo não consigo deixar de me desanimar Legenda por Sônia Ruberti